Apesar da gente ter muita produtividade, eu vou colocar aqui um dado importante. Nós somos 91 deputadas, 18% do parlamento. A média mundial é de 26%. O Brasil não está na média mundial ainda. Está com 18%. Tem um chão aí pela frente. Tem um chão ainda pela frente. Mas nós somos responsáveis por 48% dos projetos aprovados na Câmara. Uau! Então, ali, tendo poucas mulheres em relação à representatividade, mas em relação à produtividade, a gente é responsável por quase a metade dos projetos aprovados. E isso é muito gratificante para a gente, porque mostra o quanto a mulher trabalha, o quanto a mulher se supera no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.